Boa tarde, donos da bola desta sexta-feira no ar e hoje existe uma camisa grenar em homenagem ao nosso convidado. Luiz Carlos Vink, técnico do Caxias, ex-jogador de Internacional, de Grêmio, enfim, de grandes clubes da seleção brasileira, está com a gente. Caxias, uma das gratas surpresas do Campeonato Gaúcho, complicou o Grêmio, venceu o Grêmio lá em Caxias do Sul, complicou o Internacional em pleno Beira-Rio e hoje joga contra o São José aqui em Porto Alegre, no Passo da Areia, portões fechados, Vink. Prazer te ter aqui nos nomes da bola. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, com os companheiros aqui que são pessoas que eu já conheço há muito tempo também. Ah, pouco, né? O Ribeiro, principalmente. Participar dos donos da bola que eu acompanho muito, né? Então é um prazer. Eu não sei, né? Infelizmente, nós estamos na quinta rodada do Campeonato Gaúcho e ainda se joga com os portões fechados. Pois é. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Caxias, a gente vai abordar a campanha do Caxias. Mas também vamos explorar o Luiz Carlos Vink aqui, porque ontem o sobrinho dele, o Cláudio Vink, foi um dos personagens da vitória do Internacional sobre o Criciúma. Mas antes, deixa eu acionar o João Batista Filho, central Banjo do Esporte. Boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde, Filipe. Boa tarde pra todo mundo que está nos assistindo. Cheguei agora há pouco. Tive que vir correndo do treinamento do Grêmio pra trazer as principais informações da entrevista do técnico Renato e também de tudo que vai acontecer. O Renato, na sequência, vai falar sobre o Lucas Barrios e também algo que está incomodando ele. Tem uma situação que o Renato não está gostando. Mas eu já adianto, ele não vai poder contar amanhã com dois jogadores, Luan e Pedro Rocha. Ambos voltaram a treinar, mas como não estão 100%, o Renato vai preservá-los também pensando no Clássico Grenal da próxima semana. Tá certo. Bom, a gente já vai falar também do Grêmio, mas vou começar falando do Internacional. Entrou em campo quarta, quinta, volta a campo amanhã. É uma loucura, né, o calendário. Mas o Inter entrou em campo ontem com seu time B ou até C, quem sabe, muitos garotos. Contra o Criciúma pela Primeira Liga, venceu por 3x1 de virada. A gente está mostrando os lances aí, os melhores momentos de Criciúma e Inter. Não sei se vocês acompanharam a partida, o que acharam do jogo, o Ribeiro, o Daniel, o Carvalho. Eu acompanhei ao teu lado a partida, né, Filipe? É verdade. Você comentou pela Rádio Bandeirantes. É como é difícil, né, um time completamente desentrosado, sabe, é difícil de fazer a análise. E até perigoso, né. Porque a análise eu vou fazer de um time que foi montado em cima da hora para jogar uma partida contra um time reserva do Criciúma, num jogo que não vale nada, porque o Inter já estava classificado e o Criciúma eliminado. Então é muito complicado, eu não vou fazer essa injustiça, embora é sempre interessante ver os jogadores em movimento. Agora, avaliações, muito difícil de fazer, né. Daqui a pouco o primeiro tempo foi horrível e o segundo tempo foi melhor. Só que foi melhor por quê? Porque o Criciúma perdeu um jogador e aí o Internacional cresceu na parada? Sim, então eu acho que o Zago, que foi lá ontem, também deve ter tido muita dificuldade para fazer qualquer análise. É, eu acho que o Zago não. Eu acho que o Zago não. Por que não? Porque ele trabalha bastante com os jogadores, né, Ribeiro? Então ele fez nos treinos, né. Sim, mas igual ele não caiu, não caiu de parada. É, mas é uma análise mais individualizada do que coletiva, né. Claro. É uma boa oportunidade para ver jogadores. O caso do Claudio Vim, que a gente estava falando aqui, se destacou. Não é a primeira vez que se destacou. Se destacou, tá, tá. Vamos lá, vamos começar. Pera aí, não terminei ainda. Ah, tá, tá bom, desculpe. O Ribeiro levou 10 minutos, 10 minutos. Para dizer que não tinha como avaliar o jogo de ontem. É, 10 minutos. Não, mas eu concordo com o Ribeiro nesse aspecto. Não é o jogo. Ah, então tu tem que ser contado pelo jogo. Avaliar jogador individualmente. Claudio Vim, que eu gosto muito, tenho falado aqui do zagueiro Eduardo, não deu para fazer uma grande avaliação por ontem, não foi tanto exigido. Não concordo no conjunto da obra com o Felipe, com o Ribeiro, que o Inter só foi melhor naquele momento da expulsão. Acho que no início do jogo o Inter também tomou um pouco de conta do jogo. É que não soube, talvez por desentrosamento. O Criciúma também totalmente desentrosado. Aí não aproveitou o momento inicial para fazer o primeiro gol. Aí o Criciúma, ao natural, acabou desenvolvendo o seu futebol. Mas vi essas individualidades e o Andrigo me surpreende. Num jogo como esse, com jogadores tímidos do outro lado, ele acabou sendo, até o Simon falando, você é um veterano entre, na Rádio Dorantes, né? Entre eles aqui, ele se destacou como não se destaca no time principal. Ele é mais acanhado no time principal. Se jogasse o que jogou ontem ali, em alguns lances, poderia ser. Destacou o quê? O gol destaque é esse? É um gol que não é qualquer um que faz, né? Vamos parar com as conversas. Não é qualquer um que faz um gol daquele jeito, né? Ou foi feio o gol. Caco, vamos parar com a conversa. Foi um baita de um gol. Vamos parar com a conversa fiada aqui, tá? Não é por causa que o Luiz Carlos Vick tá aqui, que nós vamos ficar dizendo que olha o Claudio Vick é o seu jogador. Não, não é por isso. Pare com esse negócio, eu não vou deixar você fazer isso. Eu nunca tinha dado a minha opinião sobre o Claudio Vick, mas vou dar aqui o que eu penso. Eu também, é óbvio. Claudio Vick, bate técnica, tem habilidade, sabe fazer gol, chuta com as duas pernas, mas não joga futebol. Eu até estava aqui, me explica qual é o problema desse rapaz que ele não sabe, ele não consegue engrenar. Ah, eu até perguntei, ele é mimado em casa? O que ele tem? Porque ele não consegue jogar. Ele não consegue vingar. Cheio de jogador ruim. O que tem de jogador ruim, entendeu? Aí é brincadeira. Aí o cara sabe jogar e não vai na casca. É até importante. Foi uma coincidência de não convidou o Luiz Carlos Vick por conta da atuação do Claudio Vick. O Luiz Carlos tá aqui em Porto Alegre pra enfrentar o São José, a gente vai abordar esse assunto, mas é importante o depoimento dele, né? E ontem eu comentei esse jogo, Vick, e disse o seguinte, Claudio às vezes me parece que não tem intensidade pra ser lateral. E no meio campo, principalmente da maneira como o Zago tá armando esse time, ele poderia brigar com o Charles. Uma vaga como segundo volante de saída, algo assim. Mas tu achara como treinador, não como tio do Claudio. O Claudio, quando iniciou no Grêmio ali, ele era meio campo, né? Depois ele veio pro Inter e o Inter quis fazê-lo um lateral direito, né? Talvez porque o tio jogou muitos anos nessa função, o nome Vick, a marca, né? Então, começou a trabalhar nessa função. Eu acho que ele tem potencial pra jogar no meio campo e tem potencial pra jogar na lateral. Na lateral, ele não é um grande marcador, mas me cita um lateral do futebol brasileiro e também que seja um grande marcador. Precisa ter o apoio do zagueiro, do volante, né? Ter uma equipe bem ajustada, porque ele tem um potencial de apoio muito grande. Ele finaliza bem, ele tem a bola em movimento, tem bola parada, né? Tem também essa questão da bola aérea no cabeceio, porque tem uma estatura boa. É muitas vezes uma questão de continuidade. O Claudio passou por um início de trabalho com muitas lesões, né? E agora ele retorna depois de um bom tempo fora, sem jogar. Precisaria de ritmo, precisaria de confiança. Se é que vai acontecer no Internacional, não sei. Que seja em qualquer outro clube, mas eu acho que ele tem um bom potencial. Tanto pra jogar no meio, como na lateral também. A gente falava até sobre a tua carreira, o início da tua carreira também. Foi mais ou menos assim, com lesões também? Eu machuquei muito no início da carreira, né? O Ribeiro foi um que acompanhou minha carreira no início, sabe? Eu era criança, eu era criança. Ele disse que era criança, né? Eu que deve ter aqui uns 70. Então, eu machuquei muito no início, né, Felipe? E depois, acabei jogando e joguei por uma década toda como titular do Internacional. Então, eu acho que, às vezes, tem que acreditar no atleta, né? Pior se não tivesse qualidade. Mas eu vejo que ele tem boa qualidade, só isso. Mas na tua visão, vendo o fato de ele estar um pouco desfocado, nunca consegue focar a carreira em algum clube, ele deveria focar na lateral ou, daqui a pouco, pedir pra jogar no meio de campo e é ali que eu rendo mais? Ou dá pra ficar nas duas? Isso não é prejuízo pra ele? Daqui a pouco, focar numa posição não seria melhor? Eu não converso com ele sobre isso, né? Mas é uma decisão dele daí. Sim. Eu só vejo que... Mas na tua opinião? Eu vejo uma questão. Um jogador, pra ele se firmar num grande clube, ele precisa de continuidade e de confiança. E ontem, o técnico do Internatório Carlos Águi foi questionado, até pelo Simon Bianchini, né? Vai utilizar o Vink? Ele disse, olha, pra lateral direita a gente tá bem servido. Tem o alemão, tem o Júnior e o Willian pode retornar. O Willian tá renovando seu contrato com o Internacional. Ou seja, dando a entender que o Claudio Vink não vai ser utilizado. Vai ter que procurar um espaço em outro clube. Isso aí, pra mim, parece lógico, entendeu? Eu gostaria apenas que ele ligasse o dedo na tomada. Não é possível um negócio desses, cara. Porque o seguinte, tu imagina. Hoje, o que que é? Hoje o futebol é força e velocidade, gente. Basicamente, tem preparação física e tudo mais. Aquele futebol de técnica, aliás, é uma coisa que me irrita profundamente, né? E aquela vez vai deixar de lado, né? Hoje, tu driblar, tu tá... Basta, tu faz isso, puxa o treino. E aí, tu vai driblar? Sai daqui. É uma coisa terrível, né? Então, eu sinto, eu tenho pena porque... Não, pena não. Eu sinto porque o Claudio Vink é um guri... Tu vê que ele é bem formado, entendeu? Tem cultura, tem família, sabe jogar bola. Pô, tu chuta com as duas pernas, cara. É verdade. Cabeceia. É gol, faz gol. E aí, sucumbe. É lateral que marca em outra coisa. Sucumbe num cenário que tem um monte de naba jogando... É um monte de naba. Olha, se tu pegar o que tem de jogador ruim em grande time, é assim um negócio impressionante. Mas é que às vezes, se a gente ver, o rótulo também atrapalha, né? Tá colocando fora... O rótulo também atrapalha. O conceito estabelecido por um clube, ele vai além de uma direção. Ele, às vezes, ele tem continuidade. Mas então tem preconceito com o jogador de qualidade. Eu lembro de ver o Vink, o Claudio Vink, né? Já que a gente tá na presença do outro Vink. O Claudio Vink jogando no meio-campo com Abel Braga contra o Corinthians São Paulo. Eu tava fazendo esse jogo lá como repórter. E ele até fez gol. Ele tem cacuete. O Inter perdeu, ele fez um gol. Eu acho que ele tem cacuete de... Aliás, o cacuete não foi. A origem dele é essa. Ele tem... Ele tem... Eu acho que ele teria mais utilidade no meio de campo. Eu acho que no modelo... Porque ele tem uma... Ele tem velocidade, né? Hoje, pra saída de velocidade... Tem habilidade. Chuta bem. Esse modelo de jogo que o Inter tá jogando, que é um 4-4-2 losango, né? No lado direito se encaixaria muito bem também, né? Porque daí teria liberdade pra sair pro jogo e retorno pra fazer um trinco de volantes ali. E quando o Inter perde a bola, né, Vink? Se fecha em duas linhas. E hoje o Charles tá fazendo aquela função, fecha pelo lado direito. Ou seja, ele dá o primeiro combate e tem um lateral nas costas. É perfeito pro Cláudio Vink. Mas o mistério é o seguinte. A gente tá vendo o compacto aí. Só dá melhores lances do Cláudio Vink. Aí ele sai do time porque... Ele teve uma ou outra má atuação. Pode até ter tido. Mas os melhores momentos dele são ótimos. São ótimos. Então... É... Qualquer momento, os momentos são ótimos. Não, tem cara que não tem isso aí. Se eu fizer o BPP meu, tu vai te acompanhar. Qual foi o último gol de lateral do Internacional? Qual foi o último lateral do Inter que marcou o gol? Qual foi? Nós não vamos lembrar. Lembra? Quando o Inter teve um gol de lateral, quando que o Willian marcou o gol? Eu me lembro de um gol do Arthur de fora da área. Fabrício fazia muito gol. Não, o Wendel até pouco tempo fez gol, hein? Fabrício fazia muito gol. Ah, que saudade do Fabrício. Esse novo lateral, mas dos antigos, então o Wendel. Novidade. Olha aqui. O Carlinhos meteu uma bola no prato. Lateral como o Vink, o Luiz Carlos, faz tempo que a gente não tem. Bom, tem duas medalhas de prata, campeão brasileiro pelo Vasco, um grande jogador internacional. Podia ter ido para aquela Copa do Mundo falando de justiça. É verdade. Mas assim, é uma marca, né? Porque você jogar 157 jogos pelo Inter é uma marca, né? Então assim, eu fiquei marcado. Mas eu busquei. Eu tinha um sonho e eu corri atrás dele, não. O tempo todo. Então o que? Entre os cinco que mais atuaram com a camisa do Inter? Entre os cinco. Isso. Dos dez que tem, entre os cinco. Tem Valdomiro, Bibiano Pontes, Dorinho, depois eu, lá e vai Figueiru, a... Nossa. É muito maravilhoso. Que marca, hein? Que marca, hein? Que marca, hein? O Bibiano... Então, cara, para os mais jovens, não que eu seja velho, entendeu? Não é isso. É que tu estudou, tu foi ler. Sim, eu sou um cara muito estudoso. O Bibiano Pontes, estamos falando do início da década de 70. O Bibiano Pontes eram os irmãos Pontes, né? Isso. Eles jogavam... Eu não sei se era o Gaúcho de Passo Fundo, né? Gaúcho. E os irmãos Pontes eram o negócio assim, a fama dela dizia, tu passa, meu filho, a tua alma, o teu corpo, não. Era um negócio impressionante. O Bibiano Pontes marcou o Eusébio na inauguração do estádio Belarrio, Benfica e Inter. O Bibiano Pontes marcou o Eusébio e o Inter ganhou dois anos. Era um negócio impressionante. Era Pelé e Eusébio, os grandes jogadores da época. Deixa eu chamar o João Batista Filho, tem mais informações. Fala, João. Sobre o Claudio Vink, eu acabo de falar com o assessor de imprensa dele, o Rodrigo Russomano. Um abraço para o Russo para confirmar exatamente há quanto tempo o jogador está sem lesões. Ele estava emprestado para Chapecoense, voltou da Itália, um ano e quatro meses. É claro, a gente tem que fazer a ressalva. O Vink jogou pouco neste período. Ele era reserva na Chape e, por opção técnica, acabou até não ficando à disposição em algumas partidas. A opção do treinador, na época, o Caio Júnior. Mas, há um ano e quatro meses, o Claudio Vink está livre de lesões. Neste momento, ele treina em separado, em Alvorada, com outros jogadores. Mas, há cerca de dois meses atrás, ele conversou conosco na Rádio Bandeirantes e pediu uma oportunidade. Dizendo, olha, eu estou pronto, quero jogar. E, se me colocarem, evidentemente, vou dar conta no recado. E foi mais ou menos isso que ele falou ontem para o repórter Simon Bianchini, na saída do gramado, que estava esperando essa chance de mostrar seu futebol. É verdade. E, para a sorte, o Vink, ainda bem que ele não foi utilizado na Chapecoense. Ocorreu aquela tragédia, o Vink fazia parte daquele grupo, não viajou com a delegação, portanto, também se salvou daquele acidente trágico. Ribeiro Neto, teu recado. Atenção, atenção. Olha aí, Vink. Olha que notícia maravilhosa. As novas condições do programa Minha Casa Minha Vida 3 já estão valendo na tenda. Seja esperto. Não compre apartamentos sem consultar a tenda. Ligue, ó. 4 mil e 3, 27, 40. 4 mil e 3, 27, 40. Agende uma visita e saia na frente. É o Festival do AP Tenda. A tenda preparou o mês inteiro de ofertas para você conquistar a casa própria. Ligue agora. 4 mil e 3, 27, 40. E saia do aluguel com a tenda. Tem apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio de até 25 mil reais. E com entrada a partir de, atenção, 99 reais. Mas você sai do aluguel. Ligue 4 mil e 3, 27, 40. Faça uma simulação, sem compromisso, nas lojas tenda. E tem mais. A documentação é grátis. Ligue agora. 4 mil e 3, 27, 40. E eu confirmo. Tem apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio de até 25 mil reais. E com entrada a partir de 99 reais. Aí você sai do aluguel, cara. Ligue e agende a sua visita em uma das lojas tenda. 4 mil e 3, 27, 40. Em 2017, o dinheirinho que tu botar fora aí, porque esse dinheiro não volta, né? Esse dinheiro do aluguel tu põe fora e não volta mais. Você sai do aluguel e tem a sua casa própria. É ou não é legal? É uma maravilha, Felipe? Claro que é, Ribeiro. Vem pra cá, vem pra cá, Ribeiro. De onde é que tu tirou que a tua camisa é grandar? Não é grandar? A minha é grandar. A tua é um parrom, né? A minha também é. Mas vamos falar do Caxias, então, que joga hoje contra o São José, aqui em Porto Alegre, no Paço da Areia, 7h30 da noite. E até a gente trouxe a informação, portões fechados, não tem a liberação do Paço da Areia, né? O que que tu tá esperando desse jogo? Porque a gente se surpreendeu, eu pelo menos me surpreendi com o Caxias, que falava isso fora do ar. O Caxias subiu da segunda divisão gaúcha e eu achava que a briga seria pra se manter. E tá em segundo lugar, mesmo a pontuação do Grêmio. O que que tu espera e projeta pra esse jogo de hoje? Um jogo difícil, porque a equipe do São José também é uma boa equipe, né? As dificuldades maiores são encontradas em função também do gramado, né? Gramado sintético. Aquele gramado realmente tá mais pra carfete. Ele, com o tempo, vai perdendo, né? Então, vai ser um jogo dificílimo e nós nos preparamos pra isso, né? Esperar que a gente consiga manter esse nível de atuação. O Caxias merece, pela tradição que tem, pela torcida, pelo esse grupo gestor que assumiu o clube e tá honrando com os compromissos do clube. Então, é importantíssimo que a gente tenha bons resultados no Campeonato Gaúcho. Tu tens um jogador no teu elenco, Vick, que eu julgo interessantíssimo. Não sei se é pra estatura da dupla Grenal, mas certamente já tá sofrendo algum assédio, que é o Eliezer, volante. Ele tanto marca como sai com qualidade, bate de fora da área. O que que tu falasse sobre esse jogador? É um jogador que tem um perfil pra grande clube, sim, né? Ele tem um poder de marcação muito bom, né? Ele tem muita força, tem uma qualidade de passe e finaliza bastante também. A bola parada, que ele não tem aparecido muito, mas também, o ano passado, com o Glória, ele fez um grande jogo também na Arena, contra o Grêmio. É um jogador que tem, juntamente com o coletivo todo, mostrado boa qualidade. A gente acompanhou os jogos do Caxias, contra o Grêmio e contra o Internacional, mostramos os melhores momentos aqui no Donos da Bola. Mas muda o comportamento do teu time, do que jogou contra a dupla Grenal, mas fechado, jogando no contra-ataque, pra um jogo como esse, contra o São José? Tu vem de uma vitória, boa, contra o São Paulo, de um grande 3x0. Não, nós encontramos uma maneira de jogar. A equipe se acertou jogando dessa maneira, com a marcação forte. Eu procuro não recuar demais a equipe. Eu tenho um entendimento, uma maneira de pensar, de que quanto mais próximo eu estiver do gol adversário, melhor pra mim. Mais longe eu vou estar do meu. Então, a gente procura ter uma equipe bem compactada. Aproximamos bem, nós formamos duas linhas de quatro quando nós perdemos a bola. E que marca muito bem. E que quando recupera a poste de bola, ele tem... Nós criamos vários movimentos ofensivos e a equipe está se encaixando bem. É uma equipe que foi reconstruída agora pro Campeonato Gaúcho, porque a equipe da divisão de acesso, nós temos praticamente o Pitol, hoje na equipe que joga hoje, e o Jajá. Então, os demais são atletas que nós buscamos em outros clubes. Fizesse um excelente trabalho no Lajadense. Acho que no esportivo, tu também estava lá no acesso. Eu fui campeão do acesso, sim. O que está faltando para dar uma guinada na tua carreira? Eu também, aquele clube que ele treinou de barca, que tinha um clube lá no Amazonas. Grêmio com a Riense, né? É. Viajamos de barco, viajamos de barco, passamos a noite viajando. Numa chalana. Eu acho assim, eu tive a opção de não começar nas bases, né? Trabalhar em base. Eu quis trabalhar no profissional. Comecei no São José por um pedido do noveleto. Acabei gostando dessa área, da parte técnica, né? Mas ainda era grama natural naquela época. Era grama natural, sim. E dali eu fui em Mojimirim, São Paulo. Fiz Série A de paulista, Série B de brasileiro. Depois, viajei para o norte do país. Assumi o Grêmio de Quari. Fiz campeonato estadual, fomos campeões. Fiz Série C. Assumi o São Raimundo também, que era Série B de brasileiro na época. Jogamos contra o Grêmio aqui em Porto Alegre, naquela época, 2005. Então, rodei muito, né? Norte, Nordeste, River do Piauí, Sampaio Correia. Fui campeão no Sampaio Correia. Tive no Paraná, no Cianorte. E aqui no Sul, eu acabei retornando. Quando eu estava para acertar na Bahia. Eu viajei para a Bahia, para o Juazeiro, né? E recebi uma ligação do Esportivo. Eu falei, poxa, eu queria tanto voltar para o Sul e resgatar a questão de ser um bom técnico, né? No futebol gaúcho. E aí comecei uma carreira boa. Esportivo campeão, melhor campanha. Lajadense, cinco títulos. Passo fundo, campeão na Copa Serrana. Campeão agora da Copa Larri e Pinto de Faria, no Caxias. Então, foram oito títulos em três anos. de trabalho. Aí agora é dar continuidade, passo a passo, buscar até que você possa chegar, de repente, num outro patamar. Eu quero dizer assim, que eu me sinto muito feliz no Caxias. É um grande clube. É um clube que, assim, eu tenho a alegria de trabalhar todo dia. Graças a Deus, eu ganhei a confiança do torcedor, da imprensa, da nossa direção. e isso me deixa muito contente. Então, tudo que vier a acontecer futuramente, vai ser fruto desse trabalho. Claro. A gente já vai voltar a falar com o Vink, muito legal ter ele por aqui, para abordar não só a carreira dele agora, mais de 15 anos como treinador, mas também a carreira dele como jogador e também palpitar sobre o futebol. João Batista Filho, Lucas Barrios, reforço do Grêmio, chega hoje e que horas? Hoje, no aeroporto Salgado Filho, às nove e meia da noite. Atenção, torcedor, tricolor, você que está aí se preparando, nove e meia da noite, no aeroporto Salgado Filho, chega o grande reforço da temporada para o ataque. 32 anos, assina vínculo de uma temporada até dezembro desse ano, mas com a possibilidade, com cláusula de renovação, para mais um ano, para 2018, se assim o Grêmio quiser. O Grêmio se protegeu de todas as maneiras. Aliás, algumas informações complementares sobre a negociação que começou em dezembro quando o Matheus, filho do Paulo Roberto Coelhinho, lateral direito do Grêmio, campeão do mundo, ele teve a ideia de tentar o Lucas Barrios porque era um jogador que se encaixaria no que o Grêmio queria. Conversou com o presidente Romeu do Bolzã, o presidente disse, olha, eu só falo desse jogador quando ele conseguir a liberação do Palmeiras, eu não tenho como pagar nada por ele, o Grêmio está mal de grana. Aí, o jogador conseguiu a liberação, o seu empresário, então, entrou em contato com o Paulo Roberto, conversou com a direção do Grêmio em menos de uma semana. Os salários já estavam acertados, e aí foi só uma questão de formalizar a rescisão lá e a vinda para cá. segundo as pessoas que trabalham com o Barrios, ele tinha proposta da China, Argentina, Chile e do próprio Paraguai, mas preferiu jogar no Grêmio por uma questão, ser titular na Libertadores e voltar para a seleção Paraguai, afinal, ele tem só 32 anos e pode disputar mais uma Copa do Mundo. E a geração Paraguai também vive uma crise técnica onde o Barrios é rei, né? É rei, é rei. Acho uma bela contratação do Grêmio, belíssima contratação. É um jogador que teve dificuldade, teve lesão ano passado, mas das vezes que esteve em campo jogou muito bem, muito bem. É o fazedor de gols? Eu acredito que sim, né? Sim, é aquele jogador que vem numa fase de recuperação. A biografia mostra isso, né? Acredito que vem com muita vontade para se recuperar, ter oportunidade que não teve no Palmeiras recentemente. É, eu vou dizer assim, eu não ia falar, eu não ia falar porque... tá mal-humorado hoje. Mas não é, cara, é que eu vou dizer assim, é carnaval, Ribeiro. E daí que é carnaval? Alegria! Eu sou roqueiro, cara, não sei o que. Ah, mas tem rock no carnaval também. Eu também sou roqueiro, mas eu não fico brabo porque tem carnaval. Toca até música eletrônica em carnaval. A marchinha tá morrendo, infelizmente. Eu gosto de rock e roll. Vamos lá, Tem duas coisas que tu não gosta, três, música eletrônica, carnaval e jogador bom. Três coisas que tu odeia. Bate no Lucas Barros. Vamos lá, Ribeiro. Não, eu não vou bater no Lucas Barros, eu acho que o Grêmio acertou na contratação, eu não vi o Vick sobre o Lucas Barros. É que assim, nós discutimos lá no apito final da Rádio Bandeirantes e eu vim meio que condicionado para a televisão com o assunto que nós debatemos. Ah, isso é outra coisa. Que é um negócio assim que tá, eu sei que eu tenho batido os pés aqui, mas eu tô tentando, eu tô nervoso. Ah, desembucha. Assim, tá sambando. É, tô sambando. Cara, é assim, eu acho um absurdo e eu vi que foi jogador de futebol, se bem que na época dele de jogador não era essa fortuna toda que os jogadores ganhavam. Eu fico assim, eu me incomodo a isso, o que eu vou fazer? O Brasil vive uma crise sem precedentes, tá? Não tem emprego para as pessoas. E aí uma casta, uma casta de dois, três por cento, dois por cento, porque as pessoas se enganam, o jogador de futebol ganhou uma miséria no país. O jogador de futebol, a profissão de jogadores ganhou uma miséria. Tem uma casta que joga nos grandes clubes, dez ou doze, treze grandes clubes, entendeu? Que ganham uma coisa insana, fruto de uma irresponsabilidade de dirigentes que comandam um dinheiro que não é deles. Porque se fosse deles, eles eram demitidos. Então, ah, o Grêmio vai gastar uma fortuna para trazer o Lucas Barros. Ah, é o tal do mercado, né? Aí eu discutia com o Sérgio e disse, ah, mas o futebol é assim. Não, se está errado que o futebol é assim. Mas é complicado mudar isso, Ribeiro. Fala se o futebol pode, não, está errado se o futebol pode. Primeiro que não é salário, isso aí não é salário. Tchê, não tem jogador. Isso aí não é salário. Você acha que eu fico me importando quanto ganho o Neymar? O Neymar, ele vale o que ele, é um jogador que vale. Tá, mas o Lucas Barros não vale o que o Neymar vale. Não vale, não vale um terço do que o Grêmio está pagando. O detalhe é o seguinte, eu concordo, eu concordo. Mas se tu não paga isso aí, o outro vai levar ele. E o Grêmio está precisando. Por quê? Porque são irresponsáveis. O detalhe é o seguinte, o futebol, inegavelmente, é a maior indústria mundial. É emprego direto e indireto que o futebol proporciona, é um negócio absurdo. Só que hoje, a realidade do futebol brasileiro não é para isso. Nós, em termos de seleção, não somos mais uma potência. Então, não é um futebol ainda, ainda, é manchado pelo tal do 7x1, não adianta. O Brasil ainda continua passando por isso. Então, essa reciclagem com o surgimento de novos jogadores, o problema é o seguinte, é o artista, é o cara que leva torcedor para o estádio, só que hoje, são poucos os jogadores que levam torcedor para o estádio. Hoje, é um time bem organizado, hoje, é que leva torcedor para o estádio. O problema é o status de popstar, que o cara não pega nem uma mochila, uma bagagem na seleção brasileira, quanto que os jogadores da seleção... Me dá o talentoso que custa isso. Gabriel Jesus, Lucas Lima, esse que o Grêmio está tentando, um jogador talentoso. não vale 300 por mês, não vale. Eu acho que o salário meio a realidade... Tá, Ribeiro, mas aí os clubes vão combinar, isso não vai existir. O Grêmio, o Vasco, o Flamengo, não vou pagar isso. Quanto é que tu pagaria hoje para o Mourinho de Casas Vink? Para contratar com o lateral, é. Hoje, ele está ganhando mais de um Guilherme por mês. É verdade. Ele não estaria no Brasil. Não. não estaria aqui. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa, o Pelé... Real Madrid. O Pelé, eu estou no Pelé. O Pelé estaria no Real Madrid, ele deve ficar assim, ele deve chorar quietinho, no tanto. É. O Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Isso é verdade. Ele ganhava, perto do que esses napas, ganham, ele ganhava uma miséria. A sorte do Pelé, que o cartão de crédito viu nele essa imagem e deu dinheiro para ele. Chamar os caras de napa também não é verdade. Ah, não é, me irrita, os caras não jogam napa, Daniel. Só um pouquinho, só um pouquinho. Mas é o mercado, olha o que... Eles não têm culpa do salário que ganham. Eles estipulam o que querem, vai lá e paga. O grande problema é o seguinte, sabe a gente ouve ao final todos os caras de... Hoje, o futebol, hoje nós vamos ouvir o Vick, mas eu preciso falar no programa que eu não estou participando do programa quase. Hoje, hoje, essa realidade, ela não existe. O futebol brasileiro não é futebol para pagar isso aí, eu concordo contigo. E o maior exemplo é que hoje todos os clubes que pagam salários exagerados têm dívidas. Estão mal administrados. Ah, evidente. Aí tem o roubo do tamanho de um bonde, fruto da irresponsabilidade. Mas atenção por quê, o dinheiro não é deles, cara. Não é deles. E dá dinheiro, e dá dinheiro dos outros que eu também faço um carnaval. Essa foi a opinião do dirigente Ribeiro Neto. Agora eu vou ouvir o técnico Luiz Carlos Vick. Vamos lá. Lucas Barros, é boa a contratação, Vick? Acho muito boa. Como jogador, analisando ele dentro de campo. Muito boa, principalmente pela maneira como o Grêmio joga, né? Ele é um jogador que tanto sai pelos lados como joga por dentro. Numa área de definição ele é muito bom, tem um poder de cabeceio bom e também finaliza bem com os pés. Então, acho que foi uma bela contratação, sim. É, o fazedor de gols que o Grêmio procurava desde o ano passado. João Batista Filho, como é que foi o treino do Grêmio nessa manhã? Você que acompanhou. O técnico Renato Portalupe teve à disposição Lua e Pedro Rocha, mas eles não jogarão. Ambos estão fora da partida deste final de semana contra o Cruzeiro lá em Gravataí por uma questão de preservação, pensar no clássico Grenal. Aliás, falando sobre o clássico Grenal, quem pode estrear nesse clássico é Lucas Barros, jogador que chega hoje às nove e meia da noite do aeroporto Salgado Filho e o técnico Renato, na sua entrevista coletiva, falou sobre ele. Foi uma grande contratação por parte da diretoria, por parte do presidente do Grêmio. Todo mundo sabe que a gente precisa de alguns reforços de peso para o nosso grupo e principalmente um atacante de área que saiba fazer gols. então o Bartos se encaixa nisso perfeitamente. Então vamos esperar ele se apresentar, fazer os exames médicos, acredito que não vai ter problema até porque ele vinha jogando e a partir da semana que vem procurar escrevê-lo e ver as regras e as condições dele e a partir daí a gente vê de que forma a gente vai aproveitá-lo para o Grenal. Daqui a pouco a gente vai fazer a avaliação também de que forma o Renato vai acomodar o time ao redor de Barros porque ele é centroavante, ele é aquele cara posicionado dentro da área ou pode ganhar a companhia do Bolanho e jogar com dois atacantes a gente vai fazer essa variação daqui a pouco para tentar explicar. Mas o Renato revelou algo interessante nessa entrevista coletiva né pessoal? Ele disse que desde dezembro o Grêmio já negociava com o Barros. Ou seja, o presidente do Grêmio nos meteu uma cantinflagem que era o Luta. Não, não sei o que é. Mentira. Não, mentiroso de grau dessa. Entendeu? E a quem está lá no futebol tudo bem, né cara? O cara mente mas tudo bem. É o futebol, o futebol aceita tudo. Aí o cara chama o juiz de lá e fala mas o futebol pode, o futebol pode. Isso aí é que... O futebol uma verdade não dura 24 horas. Diz uma coisa num dia, no outro dia outra coisa completamente. O futebol uma ilusão de 10 segundos. João Batista, filho. Foi exatamente o que eu tinha falado antes da conversa com o Paulo Roberto Coelhinho. O Matheus, que é filho do Paulo Roberto, teve ideia em dezembro. E ali se começaram as conversas. Passaram-se as primeiras bases salariais. Só que a negociação ela parou porque o Lucas Barros precisava conseguir a liberação junto ao Palmeiras. Então o Grêmio esperou, passaram-se dois meses até o jogador conseguir a liberação. Quando ele conseguiu a liberação formal lá no Palmeiras dizendo olha, eu abro mão de tudo que tem a receber aproximadamente 11 milhões de reais que ele receberia até o contrato, aí sim se negociou e finalizou a situação, o salário do jogador. Mas o primeiro contato foi pelo filho do Paulo Roberto pelo Matheus lá em dezembro. Mas não muda de figura, né? O time do Grêmio vai mudar de figura. Agora tem o centroavante titular e o reserva. E tem uma outra coisa que me deixa muito alegre de analisar, né? Que é o seguinte, ele vai ganhar bem, né? Muito bem, né? Mas pra perder. Não pra perder. Não, não. Pra ganhar tem que ganhar bicho, né? Tem bicho, tem bicho. O contrato é pra perder. O contrato dele, quase 500 pau por mês ou mais, é pra perder. Pra ganhar tem que ter bicho. Ribeiro, tem que ganhar. O que é? Vocês estão de sacanagem. Eu achei que quando tivesse uma visita no programa o Ribeiro ia se comportar, mas não, é pior que criança. Mas não é, mas me disse que eu tô errado, cara. Tu precisa ganhar bicho pra apresentar brilhantemente como tu faz no programa? Vou começar a cobrar. E de ti. Opa! Vou começar a cobrar. E de ti. Não, mas sobre o Bairro, a gente vai seguir debatendo isso, ele chega hoje, desembarca hoje à noite, o Grêmio até não revelou o horário, não partiu do Grêmio essa informação, porque o Grêmio não tem interesse que o torcida vá o aeroporto. Já aconteceu outras duas vezes de jogador desembarcar em Porto Alegre e não acertar. Então existe esse temor da direção, né? É, mas acho até uma cautela normal, até porque é uma grande contratação, né? Então espera um pouco o jogador fazer os exames ainda e aí depois o Grêmio quer anunciar como deve anunciar, né? Pelo porte que representou essa contratação, né? Mas tinha outro jogador para contratar, o Ribeiro, né? Tu está criticando tanto a contratação do Bairro? Não, não, não. Estou enganado. Eu não estou criticando a contratação. Tu é surdo? Não, né? Não. Eu estou tentando te entender. Ah, mas o cara da volta está fazendo mal para esse rapaz, né? Está mal morrendo. Aqui tem que ser, Vick, senão eles atropelam, entendeu? Assim, ó, o que eu falei ontem? O Grêmio acertou na contratação. Ponto. O Grêmio acertou na contratação. Ponto. Ah, vamos discutir os pormenores? Vamos discutir os pormenores. Salário demais, demasiado. Não está rendendo bem. Fez pouco gol no Palmeiras. Mas o Grêmio acertou na contratação. Mas tu tem que entender por que ele fez pouco gol no Palmeiras. Eu acho que teve lesão. Bom, aí é outra coisa. Hoje é o terceiro reserva. Aí vai além de qualidade. O ano passado o Palmeiras tinha jogadores no nível do Gabriel Jesus. Sim. Claro. E como é que esse cara vai jogar? Não tem? Mas como é que você quer se for? Porque o cara é bom e ele joga. Quero te informar isso, Vick. Ele entra. Porque o cara é bom e ele joga. É, mas machucado ninguém joga. Não é? Não sei se tu sabe. Quando o cara se machuca não joga. Eles me deixam louco aqui e depois eu sou o chato do programa. Mas é outra turma. O Gabriel Jesus hoje está na Europa, né? O Bac já passou. É outro jogador que eu estou aqui. Eu decanto, tá? O Gabriel Jesus. Ah, não, não, não. Vitoria de craque. Olha aqui, ó. Está menos, tá? Tá bom. É que nem o Gabigol. O Gabigol, para mim, é um baita de uma mentira, rapaz. Tu está exigente. Não, não. É uma baita mentira. Tu anda exigente. Eu não sei que futebol tu anda assistindo, mas tu anda exigente. Mas o Gabriel Jesus. Muito obrigado. Um grande jogador. Tem muita gente que também está... Fala, estou falando de energia, cara. Estou falando de energia. Eu estou vendo. Tem muita gente que está exigente também, o Daniel Oliveira. Não, o negócio é impressionante, rapaz. Ô, meu amigo, se você... Esse recado é diretamente para você. Se você hoje acordou odiando o carnaval, reclamando do salário dos jogadores, achando que o Gabigol não joga nada e que o Gabriel Jesus é mais ou menos tem alguma coisa errada na tua vida, meu parceiro. Melhore a sua relação. A dor está faltando e é ativo, né, Luciana? Tem que ter energia, gente. Olha, vamos falar de um assunto que é muito sério para os homens. A potência sexual na hora H. É, você tem que satisfazer a sua parceira, ter que apimentar a sua relação. E agora que a gente tem que... A gente está no carnaval, tem que estar ali com os dias da folia. Agora, se você... Quem não gosta de carnaval, vai gostar do carnaval com ativo. Olha, a nossa proposta... Certamente. É que o seu carnaval seja muito mais duradouro, tá? Muito mais quente. Então, você tendo ativo, você consegue dar um up no seu relacionamento e vai ficar ali com tudo em cima, confiante para o que der e vier. E ele ainda fica agindo por vários dias no seu organismo. Quer dizer, toma agora, ó, vai aproveitando todo o carnaval. E é indicado para homens de todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea, diferente dos outros. Então, vamos fazer uma promoção especial nesta sexta-feira, Daniel? Quantos minutos? Vai lá, já libera a central. Dez minutos hoje? Dez minutos? Olha só, gente. Então, liga nos próximos dez minutos. Hoje é o último dia do nosso Saldão da Folia para esperar a esposa. Leva para a praia, espera um pouquinho, recebe o ativo e vai te embora para o litoral, né, Luciano? É, tem que curtir, né? E tem pacotes promocionais com descontos imperdíveis. Liga 381 0700. Primeiro pagamento só lá em abril, gente. Boa! Você vai usar, vê que é bom, garantido, e depois você compra mais, tá? Entrega grátis e sigilosa para todo o estado, inclusive quem está aí no litoral curtindo. Entrega rápida, mas tem que ligar agora. Vamos lá. 381 0700. Carnaval está aí, você tem que dar um up no seu relacionamento. Apimentar, esquentar, porque como o Ribeiro estava falando, tem muitas mulheres também exigentes. É, e ele está precisando também, porque o que está reclamando da vida hoje é brincadeira. 381 0700. Ativo é você, nativo é sempre. Ativo é no Zirigdum. Esse cara que tu descreveu aí na abertura, tem um amigo bem parecido também, viu? Já voltamos com mais Donos da Bola para debater Lucas Barrios, Inter, e falar também do Caxias, do Luiz Carlos Vink. Não perca. Vem aí o Festival do AP Tenda. A tenda preparou o mês inteiro de ofertas para você. Ligue 433 2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de 120 mil reais. Entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Não compre apartamentos sem consultar a tenda. 433 2740. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Em 2017, você sai do aluguel. Olá, campeões do Banho de Motores. Deste final de semana, Mercedes lança novo SUV no mercado brasileiro. Também vamos falar da força off-road da marca Jeep. E também vamos destacar o novo lançamento da Renault. O Captur, que já está acelerando nas ruas. Tudo isso, Banho de Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês. Até lá. E aí pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio, já capacitado para trabalhar. Como o MEC acaba de lançar o Mediotec, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. No FIES foram investidos 19 bilhões para os antigos e novos contratos. Neste ano, já está garantido um investimento de 139 bilhões em educação. Reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, este é o caminho. Ministério da Educação, governo federal. O que faz um banco ser grande? É a quantidade de serviços que oferece? Isso ajuda. Mas o que faz um banco ser grande? É muito mais. É estar ao seu lado nas suas conquistas. Pode ser crédito para trocar de carro, fazer uma reforma, viajar, ou até mesmo quitar aquela dívida. Isso tudo com taxas competitivas, contratação rápida e pagamento facilitado. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Faz Carrefour. A sua é fazer mais economia? É aproveitar milhares de ofertas? Faz da sua. Faz Carrefour. Salsicha Excelsior 4,48. Coca-Cola 2,5 litros, 50% com o cartão Carrefour. Salgadinhos e pipocas leve 4, pague 3. Começou o carnaval da economia. Skol 473 ml, 50% no segundo pack. Linha Pampers ou Hugs, leve 3, pague 2. Teneus em 10x sem juros e com a primeira paga pelo cartão Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Bamba com moderação. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. De volta com mais donos da bola aqui na TV Bandeirantes. E a proposta agora é debater como o Grêmio vai se comportar, taticamente, a partir da chegada de Lucas Barrios. Vamos tentar analisar aqui na tela, porque mantendo, vamos lá, mantendo a maneira como o Grêmio joga. No 4-2-3-1, o Grêmio joga com o Luan de falso 9, o falso centroavante. Como ficaria o Grêmio com o Barrios? O Barrios passa a ser o centroavante, Bolanhos vindo de trás, como ele pediu para jogar, e aí muda o posicionamento do Luan. De que forma? Ou aberto pela direita, ou aberto pela esquerda. E aí sai do time Pedro Rocha ou Ramiro. Ou ainda o Ramiro sendo deslocado para volante, e aí quem sairia do time seria o Jailson. Essa é a maneira que o Renato pode concluir, mantendo o esquema tático e colocando o Barrios. Ou seja, muda o posicionamento do Luan. Agora um novo sistema tático, já utilizado pelo Renato, na sua outra passagem, com três volantes e três atacantes. Então, Ramiro, Maicon e Jailson os três volantes, Luan aberto por um lado, Bolanhos pelo outro, e Barrios na frente. E aí fica o questionamento, daqui a pouco o Ving pode até palpitar com a gente, se o Bolanhos e o Luan vão conseguir recompor para marcar os lados. Mas essa é uma outra tendência. E o outro sistema tático que a gente está sugerindo, é o 4-4-2 em Losango, que o Renato também já fez no Grêmio lá em 2010, só que agora sem a figura do Camisa 10. Vamos ver de que forma pode ficar esse Grêmio aqui também. Num Losango, os três volantes presentes, Maicon, Jailson e Ramiro. O centralizado, o meia, Bolanhos ou Luan. E aí o outro atacante que faria a companhia ao Barrios, também Luan ou Bolanhos. Qual o que mais agrada a vocês aí? Eu gosto desse último porque tem o revezamento entre o Luan e o Bolanhos. Acho interessante. Desculpe se eu não prestei atenção direito, você colocou uma só com dois volantes? Como é que é? Você colocou uma escalação só com dois volantes? Uma sim, a primeira. Eu diria o seguinte, o torcedor do Grêmio quer essa, tá? Eu, eu, mas eu também. Porque o que ele quer? Ele, e acho que ele de forma errada, tá? Ele quer botar os melhores em campo. Só que não tem como tu botar Bolanhos centralizado e mais dois jogadores de flanco e o Lucas Barros. Eu acho, tá? O Grêmio teria que ter uma organização muito, muito grande pra poder ter recomposição com esses dois atacantes e forçar a marcação quando perder a bola. E não é o caso. O Grêmio tá mudando o seu sistema de mecânica de jogo. A gente brinca, né? Mas aquele Grêmio do ano passado não tem mais. Acabou, né? Mudou. Então, eu acho que ele não vai abrir mão de três volantes. E aí, se não, o que o torcedor, tu tá querendo dizer que o torcedor provavelmente vai querer que o Jailson saia do time, né? Não. Pra colocar o... Claro, claro. É uma tendência do torcedor. Não, eu acho que eu diria que essa... Pode ser testado isso. Eu diria que essa até não é uma tendência do torcedor. A largada do Jailson não vem empolgando. E esse jogador daqui a pouco pode perder o espaço dele. Não, mas aí teria que contratar um jogador. Mas aí teria que ter outro rolante. Calma, calma. Esse jogador pode... Ou recua o Ramiro e coloca o Maicon de primeiro. Mas por aqui, só um pouquinho. Gente, assim ó, vocês querem enlouquecer a cabeça do Renato. O Maicon é o responsável pela saída de bola do Grêmio. Tu não pode deixar ele muito atrás, tá? Se tu tivesse nos defensores... O Grêmio do Filipão jogava com o Adilson Batista e o Dio como os... Sim, guardiões. Saídas de bola, tá? Mas aí tu tinha jogadores com essa característica. O Grêmio não tem nem o Jeromel e o Kahneman. Tem uma saída de bola qualificada. Eles têm passos curtos, né? Eles recuperam e passam a bola. O Baico é o responsável e o Douglas ajudava na distribuição. O Jeromel até sabe, mas não é utilizado. Ele sabe sair jogando. Cara, eu acho que tu não entendeu. Não é utilizado. É, no Grêmio eu acho que o Kahneman tem razão. Não, ele sabe. Não é utilizado, mas ele sabe jogar o Jeromel. Se tiver que sair, ele sai. Mas o Jeromel já fez jogada de linha de fundo. De repente pode ser até a orientação do Renato, Bilo. Deixa eu ouvir o Luiz Carlos Vink até, não sei se você sente à vontade, para palpitar sobre o que o Renato pode fazer. Mas tu enfrentou o Grêmio sem o centroavante. O Luan sendo um jogador móvel. Até o ano passado, o Roger, que tu estava no Veranópolis, né? Sim. Enfrentou o time do Roger. Qual a dificuldade de enfrentar um time assim, sem um jogador fixo na frente? Muita movimentação, né? Os atacantes ficam flutuando o tempo todo. Você não sabe. Você tem que aproximar bem, encurtar as linhas, para que não tenha essa infiltração nas costas. Então, o Grêmio vinha jogando de que maneira? Toda vez que perdi a poste de bola, Pedro Rocha retornando de um lado, Ramiro do outro, formando duas linhas de quatro. Com o Jailson e com o Maico, né? E na frente, o Luan e o Douglas, que flutua, né? Entre ataque e meio campo. Porque o Douglas, quando tem a poste de bola, o Douglas sai do ataque e vem receber no meio para fazer esse passe, para servir os atacantes. E aí tem a chegada do Ramiro, a chegada do Pedro e do Luan. Eu, daqui a pouco, posso dizer, daqui a pouco o Renato, posso tomar a atitude de botar o Ramiro como volante junto com o Maico. Jogar com o Bolanhos e Pedro Rocha e deixar o Luan e o Barros na frente. Eu acho que é por aí. Aí o Pedro Rocha recompondo um pouco, porque ele sabe voltar, pelo menos. Só que daí vai ter que ter a recomposição do Bolanhos, né? É verdade. Aí vamos ver até que ponto, do lado do campo, o Bolanhos poderia fazer essa recomposição de equipe. É uma ideia, né? Eu acho que o Renato é suficientemente inteligente para saber a maneira como vai armar a equipe. Mas eu digo que hoje a proposta em cima do que o Grêmio vem jogando, eu acho que seria essa a primeira. É verdade. Aliás, contra ti no Centenário agora, Grêmio e Caxias, o Renato apelou para o Jael, que não tem a qualidade técnica do Barros, mas é um centroavante. Foi no segundo tempo que ele fez isso. Isso. Só que assim, o Jael, em relação ao Barros, eu acho ainda que o Jael é mais fixo do que o Barros. O Barros ainda pode ter movimentação, ainda pode sair para receber uma bola do lado. O Jael é o jogador mais de área mesmo. É por aí. A gente vai tentando, claro, encaixar esse time do Grêmio, mas a prioridade vai ficar com o Renato, que é o técnico da equipe gremista. Fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial e a gente já volta com mais Donos da Bola, mas não esquece, nesse fim de semana tem Band Motores. Olá, campeões do Band Motores. Deste final de semana, Mercedes lança novo SUV no mercado brasileiro. Também vamos falar da força off-road da marca Jeep. E também vamos destacar o novo lançamento da Renault, o Captur, que já está acelerando nas ruas. Tudo isso, Band Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês. Até lá. Até lá. Band Motores. Oferecimento Chevrolet. As melhores ofertas você encontra. Ofertaschevrolet.com.br E Corolla 2017. Cada vez mais irresistível. I was born in the battle. I fought for greed. And gods. This is the first war I've seen. Worth fighting for. Matt Damon. A Grande Muralha. Hoje nos cinemas. Oi, gente. Sabia que nós vamos poder terminar o ensino médio já capacitados para trabalhar? Sim. O MEC acaba de lançar o Médio Tech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. A previsão em 2017 para as universidades é de mais de 7 bilhões de reais, assegurando a manutenção dos serviços. E neste ano, já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação. Esse é o caminho. Ministério da Educação. Governo Federal. No Oi Total, você tem banda larga de 15 mega por apenas R$ 49,90 por mês. Dá para fazer o que quiser. De ver sua série favorita, a mandar um ursinho para o espaço. Banda larga por R$ 49,90 no Oi Total. E o preço não muda. Oi! O que você quer comer hoje? Pedido Jato em milhares de restaurantes com comidas do mundo todo. Encontre o seu. Escolha no menu o seu prato favorito e peça online agora mesmo. Baixe já o aplicativo. É gratuito. Um, dois, três, pedido Jato. Vem aí o Festival do AP Tenda. A tenda preparou o mês inteiro de ofertas para você. Ligue 4.003 2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$ 120 mil. Entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Não compre apartamentos sem consultar a tenda. 4.003 2740. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Em 2017, você sai do aluguel. A história conta que o carnaval surgiu paralelamente na Mesopotâmia, Grécia e Roma Antiga, há muitos, muitos anos atrás. A palavra veio do latim, carnes levale, que significava retirar a carne, relacionado ao jejum da quaresma. O carnaval tem um pé nas festas pagãs, que trouxe de lá a subversão dos papéis sociais. A igreja católica da época temia que essa inversão de papéis com reis vestidos de plebeus, plebeus de reis, homens de mulheres e vice-versa, fizessem o povo inverter a relação entre Deus e o diabo. Por isso, deu uma mexida nas comemorações do século VIII. Mudou a data, colocando o carnaval antes da quaresma. Dessa forma, o povo teria tempo de curtir excessos e se redimir logo depois, a partir da quarta-feira de cinzas. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo, com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando, sobre rodas, para se informar, para se divertir, para se emocionar, para se surpreender, para torcer. Leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android e OS e Windows Phone. Oi, vamos brincar? Quem piscar primeiro, perde. Um, dois, três e já. Ó, não vale piscar. Nem virar, tá? Não feche os olhos para a gente. Faça a sua doação, você vai sentir a melhor sensação do mundo. Kinder, novas formas de fazer sentir. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. De volta com mais Donos da Bola. Deixa eu aproveitar a presença do Luiz Carlos Vink, que está com a gente por aqui. O Caxias, relembrando, enfrenta hoje 7 e meio o São José no Passo da Areia. A gente secou o Grêmio, já falou sobre o Inter. Vamos secar o teu Caxias agora. Como é que joga esse Caxias, que está nos surpreendendo aí, Vink? O Caxias joga num 4, 2, 3, 1, né? Quando perde poste de bola, faz duas linhas de quatro. Quer dizer, ficaria num 4, 4, 1, 1. Em alguns momentos é um 4, 4, 2. Depende do adversário, as linhas de jogo do adversário. Mas uma equipe que... Vink, a gente já segue falando sobre o teu time. Mas a gente está sendo surpreendido, principalmente nos jogos contra a dupla Grenal. Contra a dupla Grenal, o Caxias foi muito bem, né? Foi, foi bem. Foi bem. E o Caxias me chamou a atenção nos dois jogos, né? Que acaba sendo diferencial para fazer uma boa campanha, que é pontuar diante da dupla Grenal, né? E realmente eu achei, a atuação contra o Grêmio, eu achei que o time jogou muito bem. É o jogo que eu até acompanhei mais, assim, né? Porque o cara vai narrando, já fica muito na questão da bola. Mas já tinha me surpreendido ali. E acho que é um time que realmente vai incomodar. Esse ano nós poderemos ter mais um do interior chegando a final do Campeonato Gaúcho. E que bom que o Caxias já superou, né? Acho que isso pode acontecer. Que bom para o futebol gaúcho, a força do Caxias, do Juventude, de organização, de pés no chão, nas contas, né? Não fazendo exageros aí, sabendo o que está fazendo. Os dois clubes nesse aspecto aí, acho muito importante isso para o futebol gaúcho. E excelente a campanha que faz o Caxias até aqui. Um bom trabalho, depois de ter caído para uma segunda divisão, né? Acabou, acho que, acordando cedo e vem com força aí no Campeonato Gaúcho. Mas com a realidade do futebol hoje, um clube do interior se reerguer rápido é muito difícil, né? É verdade. Não encaixou cedo. Vim, que eu te interrompi, mas você falava sobre o time, né? Sobre a mecânica de jogo. É, eu vejo assim, o Caxias hoje, ele deve muito também a essa direção que lá está. Tem feito um trabalho sério, com os pés no chão. O Zé Sete é o nosso diretor. Tem mais o Valdeci e o Vitaci, que trabalham com a gente na parte do futebol. Então, são pessoas sérias, comprometidas com o clube. E a equipe em si, ela se montou em cima disso, né? Dentro do nível financeiro que o clube tem. E acabamos formando uma boa equipe, que comprou a ideia de fazer um bom Campeonato Gaúcho. Eu espero que ela consiga manter essa regularidade que nós tivemos até esse momento. Foram jogos diferentes contra a Grêmio e contra a Internacional? Ou você encaixou da mesma forma? O Grêmio, uma equipe já quase dois anos jogando junto, né? Diferente, uma equipe mais pronta. O Inter, uma equipe em reconstrução. Dois jogos diferentes, mas foram dois resultados muito bons para o Caxias. Das equipes do interior aí que você tem visto, Vink, quem que dá para destacar? O Novo Hamburgo também entra nesse rol? O Novo Hamburgo tem feito uma bela campanha, né? 100% de aproveitamento. Tem várias equipes do interior que têm condições também de fazer um belo Campeonato Gaúcho, né? Eu acho que esse ano existe a possibilidade, sim, de uma equipe do interior chegar ao título. Por quê? O Grêmio, em um determinado momento da competição, vai focar mais a Libertadores. E o Inter ainda, por uma fase de reconstruir a sua equipe, né? E consolidar um trabalho para a Série B do Brasileiro. Eu gostei do passo fundo também do Paulo Porto. Principalmente defensivamente. O passo fundo é uma equipe que usou contra o Grêmio, né? E o Internacional usou uma linha de cinco final, três zagueiros, dois laterais. No caso, fez um 5-4-1, né? Ele se defendeu muito bem. E no jogo, em casa, ele conseguiu sair mais. Na Arena, ele teve um pouco mais de dificuldades. Acontece mesmo aquilo de no início da temporada, a dupla Grenal fisicamente está um pouco atrás. E é só isso? Ou, de certa forma, treinando antes também, taticamente, chegar mais entrosado, em ritmo melhor? O que acontece? Que geralmente, a largada dos times do interior é boa e não podem se iludir, às vezes, com o que estão fazendo no início, né? São José passou por isso. Estava um espetáculo, daqui a pouco chegou na hora decisiva, acaba caindo. É, eu acho assim, ó. Nós tivemos um tempo maior que a dupla para trabalhar. Isso é importante para as equipes do interior, porque nos confrontos a gente pode nivelar mais, né? Porque, quer que não queira, a Inter e Grêmio têm uma folha salarial muito acima, uma qualidade diferente, né? Que os clubes do interior não têm. Então, nós conseguimos equilibrar com o tempo de trabalho. Eu falo para a minha equipe, mantenham os pés no chão, respeitem os adversários. É assim que nós poderemos continuar fazendo uma boa campanha no Campeonato Gaúcho. E tá certo. Tomara que vá longe. A gente falou sobre o Barrios, que pode reforçar o Grêmio nos próximos dias, chegando hoje, já à noite, aqui em Porto Alegre. Mas, João Batista Filho, reforços para o Internacional. Victor Cuesta também desembarca logo mais? Para o Bernardo, que tá aqui no nosso Twitter, e tem mais um aqui que eu separei também. O Luca, Luca Gonçalves. Estão perguntando enlouquecidamente sobre o Victor Cuesta. Jorge Macedo, diretor do Internacional, foi até a Argentina para buscar o jogador. E aí tem um detalhe, ele está contratado. O negócio já começou a rodar os trâmites legais de uma transferência internacional. A documentação já está sendo trocada, toda papelada. O detalhe é o seguinte, é um negócio complexo, tá? O Inter vai pagar, no todo, 12 milhões de reais por este jogador. Primeiro, o Inter compra metade dele. Por 50%, o Internacional vai pagar, até a metade de 2018, quatro parcelas de 500 mil dólares. Ou seja, 2 milhões de dólares, pouquinho mais do que 6 milhões de reais. Esta primeira quantia vai ser paga por 50% dele. Mas depois, o Inter terá que comprar os outros 50%. E aí, em 2019, na temporada 2019, paga três parcelas de 666 mil dólares. Totalizando na compra final, lá no final de 2019, o Inter tendo 100% do zagueiro Victor Cuesta, da seleção argentina, por 12 milhões de reais. Eu já estou convertendo na nossa moeda, mas ele é sim atleta do Inter esperado, até segunda-feira aqui. Voltamos ao debate proposto pelo Ribeiro Neto. Vale muito, pessoal. É alto o valor que o Inter vai pagar pelo Cuesta? Eu acho que é. Não considero tão alto, é a mesma coisa que o Barrios. Acredito que tem que pagar o que vale o jogador, é o mercado. Se não vai parar em outro clube, é a concorrência. Ah, tá bem. Seis milhões por 50%. Eu acho caro também. Caro? Caríssimo. Alguém de vocês lembra do Cuesta? Não, eu não lembro, não vi jogar. Então. E aí? Os agentes sabem vender muito bem os seus produtos. O valor vai depender do que jogar também. O Alé fez uma matéria hoje sobre a saída do Cuesta e falou elogiosos, vários elogiosos. Uma matéria muito elogiosa, assim, a respeito da postura e da qualidade do jogador, né? Falando sobre a liderança. Quantas vezes ele foi convocado para a seleção argentina? Ele jogou, ele jogou uma vez na seleção. Ah, uma vez. Como ele é bom, né? Como? Mas e aí, Ribiano? Não, é que não é. É que isso é bom, bom, bom. É bom é relativo. Então, eu tenho que ter perfil. O que tu acha do Douglas? O que tu acha do Douglas? O Douglas, do Grêmio, jogou o que nunca jogou na vida. Foi uma vez para a seleção. Mas, diante de um cenário que foi propício para ele. Tá? O Inter precisa de um perfil. O jogador de liderança... Esse jogador tem... Esse jogador era o capitão. Ele era o capitão. Até chegou a se falar. No momento em que chega um novo técnico para o Independiente, sai uma das referências de liderança no grupo. Então, isso aí, esse jogador, o D'Alessandro, né? Já é algo que o Internacional... A minha curiosidade, Daniel, é se... Só o goleiro, né? Está sendo feita a troca da fotografia do Internacional. Se a vinda do Vitor Cuesta vai liberar algum desses zagueiros do Inter. Terou o Paulão ou, pelo que a gente está vendo, daqui a pouco o próprio Hernando. Né? Então, há uma mudança de fotografia e de perfil de grupo. E até mesmo de liderança. O Internacional está construindo um novo time que não tenha tanto a marca do rebaixamento para a Série B. Só aqueles que eram praticamente intocáveis, digamos assim, estão permanecendo no... É, o Internacional, na verdade, é o seguinte, ele... Eu defendia, por postura, uma mudança radical no grupo, né? É. Vitor Cuesta, então, próximo a desembarcar em Porto Alegre, reforçando o Internacional. Ribeiro Neto, teu recado. Ah, não é porque o seu time não está jogando um futebol de qualidade que você precisa assistir os lances da rodada com uma internet sem qualidade. Gente, Vivo Fibra é a banda larga com estabilidade e mais qualidade. Não perca nenhum lance do seu time. Só com o Vivo Fibra você assiste todos os lances da rodada em alta resolução. Além de ver séries, filmes, jogar games, escutar um som, né? Postar nas redes sociais, tudo ao mesmo tempo e tem até Wi-Fi grátis. Olha, o Wi-Fi é grátis, hein? Não vai deixar ninguém offline na sua casa, não é? Não perca mais tempo e consulte as condições. Ligue para 10315. 10315. Aproveite, são 50 mega por R$ 89,99 no campo limitado, gente. Banda larga com ultra velocidade é Vivo Fibra. Vivo Fibra é 10315. 10315. Com Vivo Fibra, sua casa pode tudo. Olha aqui que barbada, Felipe. É ou não é, Filipão? Claro que é, claro que é, Ribeiro. De tiro, já pulo para o João Batista Filho. Traga mais informações aí, João. Esclarecendo que o Ribeiro Neto, para variar, não sabe, né? Não pesquisou sobre o jogador. O Vitor Cuesta tem cinco jogos, aliás, tem a convocação para a Copa América, ficou no banco em cinco partidas na Copa América, entrou em uma das partidas e foi titular em outra contra a Bolívia no 3x0. Marcelo Cirinos, advogados, estão reunidos hoje para confeccionar finalmente o contrato dele. É, também. Eu julgo como um bom reforço para o Internacional, mas é uma negociação que se arrasta, né? Lá na Argentina, se elogia muito esse jogador. O Cuesta? É. Se elogia muito. Ah, ninguém é capitão de uma equipe à toa, né? É? Foi capitão independente da Vejaneda. É um grande clube da Argentina. A gente tem que confiar na capacidade de observação dos dirigentes. Eu acho que ele vai ser muito melhor como liderança de campo, com imposição no sistema defensivo. O Kahneman é isso. O Kahneman não é um jogador. Mas ele é mais técnico que o Kahneman. O Cuesta é muito mais técnico que o Kahneman e o Kahneman é mais raçudo que o Cuesta. É, mas o Kahneman, como é que o Kahneman achou o seu lugar no time? Através da sua imposição. Claro. Ele não jogou do metodo até. Ele deu a caixa de ferramentas e apresentou. É isso aí. Pessoal, reta final do nosso Tornos da Bola. Só deixa eu agradecer ao Luiz Carlos Vink e desejar toda a sorte, não só no jogo de hoje, mas ao longo do campeonato, da tua carreira. Obrigado por ter vindo aqui, Vink. Obrigado, Felipe, a todos vocês. O Ribeiro, a gente vai comprar um calmante na próxima. Está ativo para o Ribeiro. O Vink quiser levar ele de auxiliar técnico, pode levar. É bom, o Daniel, o Kahneman, então são pessoas maravilhosas e grandes da imprensa nossa e a gente fica feliz de participar com vocês. Aliás, o Vink me contou que tu tinha cabelo, Ribeiro Neto. Ele sabe que eu tinha cabelo. Aliás, o Vink iria... E era mais calmo, também. Era mais calmo. Tu mudou muito pouco, Vink. Só tem os cabelos em branco aí, mas o resto... Cara, o cara que tem cabelo, cara, ele tem uma vantagem muito grande. Não é verdade, não é dos carecas que elas gostam mais. Eu não sei o que é bom falar, é uma mentira, rapaz. Essa indústria do consul, dos carecas, ninguém gosta de careca. Está certo. Nós, Toros da Bola, vai ficando por aqui e voltamos na segunda-feira. Claro, trazendo todos os destaques da rodada do final de semana do Campeonato Gaúcho. Abraço. 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 Abraço.